E no segundo e último dia do Campeonato Nacional de Atletismo ficou marcado pela brilhante vitória da adolescente Mariana Delgado de Santo Antel nos 300 metros. A competição terminou com a distribuição de medalhas e troféus aos vencedores de todas as disciplinas. Alfredo Lima, o presidente da Federação Cabo Verdeana de Atletismo, fez uma apreciação positiva da competição. Marina Delgado, de apenas 13 anos, correu os 3 mil metros em 11 minutos e 45 segundos. Depois de cortar a meta, a adolescente teve de ser assistida devido ao esforço despendido. Já recuperada, falou do feito em vulgar. Correndo direito, por acaso não tinha um adversário, muito de coisa, mas me esforçava que era para ficar-se no primeiro lugar. Na 1.500, me pude esforçar que a perna tinha coisa. Na 3 mil metros, me esforçava que era para ficar-se no primeiro lugar. E nunca que me tinha ganhado, nunca que me tinha guerrido. Mas a gente tinha ideia de, por acaso, me ficava contente de ter ganhado mais duas medalhas que tinha ele. Entretanto, o segundo dia da competição arrancou com o salto em comprimento. Um salto de 5 metros e 20 centímetros deu a vitória a Chiara Tavares, de Santiago Sul. Foi um excelente resultado, mas esperava mais. Já sabia que não iria sair em grande por causa da lesão, mas espero que no próximo ano vai ser melhor. Giovanni Andrade de São Vicente é o novo campeão nacional dos 200 metros. O jovem de 22 anos aproveitou uma lesão em cima da meta do experiente Esquilson Nascimento para subir ao lugar mais alto do pódio. O derradeiro dia da competição também ficou marcado pela vitória. Veja a esperada do fundista São Vicentino, Artur Silva, nos 3 mil metros, com o tempo de 15 minutos e 28 segundos. Para finalizar o campeonato, nota para a vitória da equipa do Sal, na estafeta 4x4 mista. Sal, que também revalidou o título nacional por regiões, com 37 pontos. Os Santiago Sul ficou em segundo com 24 e Santo Antão fechou o pódio, com 15 pontos. Das 11 regiões desportivas do arquipélago, só a Brava ficou de fora, por falta de transportes. É uma percepção muito positiva relativamente à realização do campeonato profissional. Tendo em vista o nosso propósito, que é a sustentabilidade do atletismo, apostamos no campeonato subzoito e apostamos no campeonato sénior. Tendo em conta que já estamos a perder muitos atletas sénior e a qualidade não é assim tanta. Então temos que apostar na formação, temos que apostar na qualidade. Claro que ficamos preocupados, ficamos tristes, porque fizemos tudo, fizemos tudo para que a Brava aqui estivesse. Não foi possível por causa dos transportes interílios. Não foi possível por causa dos transportes interílios. É uma coisa que nos ultrapassa, é uma questão que não é da Federação, ultrapassou-nos completamente. A cerimónia da premiação e os discursos de encerramento, proferidos pelo Presidente da Federação e pelo Ministro do Desporto, puseram o ponto final no Campeonato Nacional de Atletismo 2023.